Bom dia, pessoal, bom dia, são 8h20 da manhã do dia 31 do mês 7 de 2015 Estamos descendo aqui a Serra do Cafezau, a BR-116, estado de São Paulo A rodovia Régis Bitegui, sentido sul, sentido Curitiba, sentido pra cá Estamos descendo aqui com o Scania R440, Opticruiser 12 marchas, câmbio automatizado Ou seja, ele não tem embreagem, não tem nada, ele é tudo automático Estamos descendo vazio E estamos indo pra casa, a princípio, a logística é não mudar os princípios, estamos indo embora Essas partes aqui da Serra já tá duplicada, como vocês podem verem aí As obras já evoluíram bastante, tem uma boa parte da Serra já duplicada Isso aqui é chamado, subidinho aqui do japonês, que ele fala Aqui tem um restaurante ali de japonês, que a Rede Grau acabou comprando Aqui já tá tripilo, já tá duplicado aqui A mais agora ali é a parte dos túneis, né? A parte dos túneis é a parte aérea ali da pista que tá em... Em obra ainda, que demora um pouco mais, né? A previsão de entrega pra 2016, eu acredito que vai dar certo, viu? Até finalzinho de 2016, mais ou menos por essa época aí Eu tenho a tripulidade que vai dar pra funcionar E boa parte, já que tá pronto E tá aí, as obras tão a todo vapor ainda Sempre tão... o pessoal tá firme ainda Na pegada aí Aqui ainda tem agora esses trechos aqui ainda que falta fazer Vamos ver se vocês conhecem alguém aí, subindo aí, ó Os parceiros aí, os pai, tio de alguém Aqui é fácil encontrar galera subindo sempre aí, esse caminhão aí Passa pertinho, passa pertinho, passa devagar Normalmente a gente cruza a galera aí Tá um dia bonito de sol hoje aqui Mas tá friozinho, hein? Tá 14 graus aqui Muita neblina em São Paulo hoje No Rodoanel, nas rodovias, inclusive Já ouvi pelo rádio aí alguns acidentes aí Devido da neblina O pessoal não mantém a... A distância de seguimento acaba tendo... Dando acidente A serra aqui, ela praticamente... Eu já falei em centenas de vídeos aí que eu já fiz Dezenas de vídeos Tem vários vídeos aí no meu canal falando sobre a serra É... Ela não permite ultrapassagem, né? Praticamente tem 1.2 ali de ultrapassagem Mas é bem difícil Porque sempre vem subindo duas pistas E sempre vem subindo o veículo dos dois lados Então é... Você estando... Descendo Você tem que acompanhar o fluxo Se tiver 1 descendo a 5 por hora Você vai descer a 5 por hora E... Hoje tá... Nossa, tá meio maravilhoso Aqui já... Já cheguei a demorar 7 a 8 horas Pra descer esse pedacinho aí De... 10, 11 quilômetros Então... Tá... 100% aqui Ali logo ali embaixo tem uma reta Que ela permite a ultrapassagem Mas normalmente se ultrapassa Logo na frente já tem... Outro caminhão Outro mais lento Mas é permitido Esse tipo de cagada aí Acontece bastante, ó O cara se joga na tua frente Atrapassa em local não permitido Depois as pessoas morrem Na estrada E não sabem porquê, né? Olha lá, ó Agora se joga na frente do caminhão Já sabe o que fazer Pra ganhar o quê? Nada Porque tá toda a serra da infila Isso aí chama-se imprudência, gente Imprudência Se chega ali agora Ele não tem lugar pra ele entrar Porque o cara da cegonha aí, ó Chileno aí, ó Na Argentina Da Furlog Esse caminhão é da Argentina Esse cegonheiro aí, ó Segurou pra ele poder entrar Porque ele se apurou tudinho ali Não conseguiu espaço Ele vai, ó Aqui é permitido, ó Aqui até eu vou, ó Aqui tá... Tá dentro da lei Como eu tô vazio Conscientemente eu sei que dá pra ir Aqui tá ok Tá dentro da lei Com segurança, dá Por que que ele não esperou até aqui? Pronto Acabou o ponto de ultrapassagem Já não é mais permitido Só aquele pedacinho ali mesmo Aqui tem mais um trecho Também dá pra ultrapassar Mas é... Aqui normalmente sempre vem Vem subindo dois Então é difícil Eu tô vazio Lembrando vocês Que eu tô vazio Olha o cara do corcinho ali Tá bem ressado, ó Vai experimentando, né Uma hora acaba Não dando certo A estratégia dele Então toda aquela cagada Que ele fez ali em cima Resultou em nada Tá aí E vai ficar aí Porque agora Não tem mais como ele ultrapassar Bom Do jeito que ele tava vindo lá Ele vai se arriscar de novo, né Num outro Num outro ponto É, mas o carro é ágil Não, é claro Evidente O carro tem agilidade E outra coisa, gente Isso aí é É conversa pra boi dormir Ninguém Ninguém obedece Esse tipo de faixa Que não pode ultrapassar Isso aí é pra inglês Vem pra Efeito de boletim De ocorrência Quando a polícia Vem fazer O levantamento Do acidente Daí ela consta Mas Na realidade O pessoal Não olha Se é duas faixas Uma faixa Se é a faixa Segmentada Ou não É Ele olha É pelo fluxo Não tá vindo o carro Ele vai Pronto É assim que funciona Eu não quero saber Se é Se tá duas faixas É perigo Ou não pode ultrapassar É Deu Deu pra ir Vai E pronto É assim Por causa da impunidade Onde tem uns grandes riscos De ir O que acaba acontecendo Esses acidentes Aqui tem obra também Galerão Um bom trecho Começaram a pegar aí Uns três meses atrás Menos talvez E agora tá Tão começando a puxar Aí ó A parte de Escoramento Certo Isso aqui vai ficar Essa filmagem Por um bom tempo Aí no YouTube Pra que daí Daqui a alguns anos Quando tiver Duplicado Tudo bonito Movimentação A gente vai lembrar aí Da época que tava em obra Não registrado Fica Fica arquivado Nos arquivos Da história Como foi feita A duplicação Da Serra do Cafézal Com certeza Uma obra grande Uma obra que Vai ter Grande repercussão Na história Da Das rodovia Então Esse registro Daqui 10, 15, 20 anos Vai ficar até engraçado Ele vai olhar Esses carros Olha esses carros Nossa Naquela época Ainda tinha Gol Corsa Olha só Um Vectra Um Fiat Antigo A gente vai ver Assim Nossa Olha lá Rapaz Um Corsinha 2012 A gente vai dar risada A gente vai dar risada De ver A gente vai ver Esses carros Assim Olha Nossa Olha uma tégua Ali rapaz Olha que coisa Mais antiga Do tempo que ainda existia câmbio A gente vai dar risada Vai vir Assim Nossa Naquela época Eles puxavam Assim Com bitrem Com prototrem É Parece engraçado Mas vocês vão ouvir Isso aí Daqui a 10, 15, 20 anos Aí Olha o túnel Nossa Como era legal Olha Tava começando A gente vai lembrar Como que era feito Então Então é Hoje parece Estranho Mas Daqui 20 anos A gente puder rever Esses vídeos E a gente vai achar Muito interessante De Como que era feito O transporte Nessa época Hoje Nós estamos aqui Em 31 de 2007 Do ano De 2015 Serra do Cafézal Estão descendo No sentido sul Serra está em obra Estou falando assim Galera Para a gente Daqui 20 anos 30 anos Assistir esse vídeo Dos netos Filhos Ou Qualquer um pesquisador Que pesquisar Aí Na Internet Vai ver Esses vídeos E vai lembrar Como que era Então Para vocês Verem Vocês Do futuro Do ano De 2050 Olha Como que era Aqui A descida Da serra Como que era Trabalhoso Olha Aqui Ainda tinha Mata Aqui Ainda Para vocês Verem Olha 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 Como os caminhões Eram antigos Sofriam Para subir Aqui A gente Ainda Trocava Ainda A gente Ainda Troca A marcha Aqui No passado Ainda Vocês Estão No futuro Hoje Não precisa Mais nem Segurar No volante Os caminhões Faz tudo Sozinho Dá Para dirigir Até Pelo Tablet Olha Só Como a rodovia Está Bonita Hoje É ir No futuro Agora Para vocês Verem Que Aqui Nós Estamos No passado Aqui Do São Fimendo Os caminhões Eram Os caminhões São tudo Antigos Olha Como estão Em obras Olha Os equipamentos Que nós Usávamos Aqui Ainda Nessa época Em 2015 Olha Os equipamentos Que a gente Usava Para fazer As obras Hoje Vocês Estão Tudo Modernos Não Põem A mão Em nada Nessa época Aqui Em 2015 A gente A gente Trabalhava Trabalhava Assim No braço Muita coisa Era feita Da mão Ainda Será Que vai Evoluir Tanto Assim Gente Vai ficar Mais Se tratando De Brasil Isso não Vai ter Muita Evolução Não Essa curva Aqui Galera Muita Gente Morreu Aqui Muita Tomou Aqui Muita Carga Caiu Aqui Sempre Vocês Do futuro Verem Como Que Era feita A enrenharia Das rodovias Nessa época De 2015 Tudo Muito Precário Ainda Existia Iveco FH Ainda Existia E É Considerado Uns bons Caminhão Nessa época Que nós estamos Vivendo Aqui Em 2015 Considerado Hoje Tá tudo Moderno Nessa parte Do túnel Estou cavocando Lá Essa parte Aérea Aí Vocês Estão Vendo Aí Hoje Não tem Mais Esses Matos Mas Na época Em 2015 Ainda Tinha Muito Mato Aqui Ainda Para Vocês Verem Utilizadas Essas Máquinas Aí Para Carregar As Caçam Hoje É Tudo Hoje Vocês Estão Aí Muito Moderno Olha Como As Estradas Eram Tudo Desniveladas Tudo Más Sinalizada E A gente Tinha Que Se Se Virar Se Virar Hoje Tá Aí Vocês Estão Aí Vivendo Uma Boa Tudo Moderno Tudo Automatizado Nessa Estrada Tudo Boa Os Caminhões Tudo Elétrico Tudo Nessa Épo Nós Ainda Usamos Diesel Olha O Diesel Vocês Têm Uma Ideia Hoje Usava Usávamos Usávamos Usamos Ainda Hoje Aqui Em 2015 Nós Usamos Olha O Diesel Nos Caminhões Poluía Era Caro Os Fretes Quase A gente Não Conseguia Nem Para Pagar O Diesel Hoje Aí Em 2056 57 Tá Tudo Moderno Você Não Usa Mais Caminhão Com Diesel Os Pneus Já Estou Já Não Estouram Mais Os Pneus Vocês Têm Uma Ideia Aqui Em 2015 Os Caminhões Ainda São Tudo Com Bola Bola De Ferro São Tudo Tudo Ru E Seco De Andar Olha Para Vocês Verem Como Que Eram As Máquinas Dessa É Equipamento Pré Histórico As Pessoas Tinha Fazer A Maioria Da Parte Na Mão Olha Como Era Feito Os As As Faltos Olha O Tipo De Maquininha Que A Gente Usa Aqui No Ano 2015 Era Tudo Assim Gente Na Mão Hoje Você Não Precisa Mais Nada Disse Né Mas Nessa É É Que Pra Que Era Assim Ó A Gente Sofria Essa Curva Finalzinho Da Serra Aqui Também Ó Nossa Quanta Gente Já Tomou Aqui Quanta Gente Morreu Aqui Nem Não Sei Se Tem Mais Essa Curva Aí Né Porque Hoje Tá Aí Em 2060 Tá Tudo Moderna Né Nessa Época Essa Imagem Que Vocês Estão Assistindo Era Considerada Uma Imagem Boa Né Hoje É Tudo Em 3D Aí Que Vocês Estão Vendo Uma Resolução Muito Superior A Essa Aí Mas Era O Que Nós Tínhamos Na 2015 Aí As fotos Foi Feito Há pouco Tempo Já Estão Remandando De Volta Pra Vocês Verem Obra Que Não Tem As Falt Que Não Tem 6 7 Anos Que Foi Feito Já Estão Consertando Pra Vocês Verem Como Os Materials Eram Precários Nessa Épo Mas Não Tinha Desvio A Corrupção Nessa Épo É Muito Tudo Que O Pessoal Desvia Um Dinheiro Hoje Vocês Não Tem Mais Corrupção Né Porque Estão Livres Dessa Coisa Valeu Galera Brincadeira Vamos Voltar A Realidade Aí Mas É Isso É Isso Mesmo Galera Vocês Procurem Ver Hoje Vídeos Antigos Na Internet De 1974 75 Anteriormente Como Futuro Tem Que Gravar As Coisas Agora Né E Esses Vídeos Aí Eu Vou Deixar Aí Para No Youtube Espero Que Prevaleça Aí Anos E Anos Né Vai Estar Flutuando Aí Na Rede Um Dia Alguém Pode Encontrar Lembrar Do Que Eu Estou Falando Aí Que Nós Ainda Usávamos Combustíveis Nos Carros Gasolina E Era Caro Olha O Diz Para Movimentar E Era Caro E A 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 Para Poder Se Sustentar E Nós Campeoneiros Quase Não Eram Desvalorizados Tá Bom Galera Um Abraço Boa Sexta Feira Para Todo Mundo Tudo De Bom Valeu